Renato, as expectativas para a festa do póker? A expectativa é que seja uma festa, não é? O torneio será um torneio, o Renato disse que é o principal, é o mais importante do evento. Eu, no meu ponto de vista, eu quero que as pessoas venham, quero que joguem o torneio, que se divirtam, mas acima de tudo o que eu adorava era ter aqui as caras que fizeram parte do póker em 2004, 2005, 2006, até aos 2014, todos os anos têm aparecido novos jogadores, em termos ao vivo, em termos online, com grandes resultados em eventos internacionais. O que eu quero, acima de tudo, mais do que o torneio seja um mega sucesso que eu acho que vai ser, toda a gente vai querer jogar o torneio, o que eu quero é que seja um momento de festa. Não só sábado e domingo, que são os dois dias que estão reservados para o torneio, mas de todo o evento, porque as atividades serão realmente extensas, vamos tentar criar uma zona VIP, vamos tentar ter sorteios a toda a hora, fotografias, vai ser especial. Nós próprios temos muitas ideias na cabeça, ainda não as concretizámos, ainda existe aqui algum tempo para a organização deste evento, mas acima de tudo o que eu gostava que pedissem é, quem gosta de póker, marquem este fim de semana, reservem os hotéis, vão para o Parque Campismo, seja de que maneira for, não faltem a este evento, porque todos vocês fazem parte dos 10 anos deste PókerPT.com, da comunidade, mas de uma forma geral que estão intimamente ligados aos próprios 10 anos do jogo no nosso país, por isso contar com todos será mesmo especial. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.